Fala pessoal, beleza? Daniel Atras BR aqui. Estou aqui em Xinguó, Alagoas, Piranhas Alagoas, né? E aí a gente está descendo aqui agora entre a divisa de Alagoas e Segipe, né? Aquela cidade lá que vocês estão vendo é Canidé do São Francisco, né? De um lado é Alagoas e do outro é Segipe, né? E aí vocês vão acompanhando aqui o vídeo aqui. Estou descendo para lá. Aqui é uma decidona da hora. Olha só pessoal. Desse lado aqui de Alagoas a gente tem a barragem de Hida Elétrica, né? E do outro lado de Segipe também. É a barragem também. É a barragem que construíram. Hida Elétrica. Olha aí pessoal. Olha o tamanho dessa barragem aí. Mostra aí para o pessoal desse. Achei o vídeo. Olha. Vai mostrando aí. Olha aí pessoal. As cavernas lá. Olha aí pessoal. Que legal. E aqui pessoal. A gente está descendo aqui agora. Aqui. Estamos descendo aqui. Para a ponte. Né? Debaixo da ponte ali fizeram dois barzinhos. Legal. Um deles é de um colega nosso. Bitinha. Bitinha, né? É Bitinha, né? Aham. É Bitinha. É Bitinha. Debaixo daquela ponte ali. Fez um negócio muito legal. Esse lado aqui que nós estamos aqui é em Dalagoas. Olha aí pessoal. Desse lado é Alagoas. Do outro é Sergipe. Olha aí a ponte aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí pessoal. Aqui é Alagoas. Aqui é Sergipe. Aqui ó. Dá uma olhada aí pessoal. Maravilha de Deus. E o São Francisco. Aquele ali. É o restaurante. Aquele amarelo lá. É o restaurante Lampião. Debaixo dessa ponte aqui tem um restaurante muito bom também. Que é o restaurante Bitinha. É... Ali. Naquele canto lá que vocês estão vendo lá. Perto daquele negócio branco lá. Ali é prainha de Canindé. Foi lá que o Domingos Montanheiros se afogou. Morreu. Né? Olha aí pessoal. Que maravilha de Deus. Que paisagem legal, cara. Você vê que é sertão. Até chegar junto perto do... Do rio. Porque é... É muito seco. O sol daqui é muito... Ardido. Só não. Toma aí. O sol. Tchau. O sol. Ó. L Candy. E esse lado aqui, pessoal, a gente está em Sergipe, né? A gente está aqui em Sergipe. Olha aí, está crescendo aqui já, hein? Antes não tinha essas casinhas, eu estava fazendo um par de casinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, pessoal, essa é a hidrelétrica de Xinguó, Piranhas, Alagoas. Xinguó, hidrelétrica de Xinguó, né? Que o pessoal conhece. Foi aqui, pessoal. Foi aqui nesse lugar aí que o Domingos Montanher morreu, né? Nessa prainha aí, ó. Aí embaixo. Vamos lá. Vem aí aqui, ó. Ele morreu, né? Olha só, pessoal, aqui. Só cheio de vazinho, mostra. Cheio de vazinho, lugar... Muito bom. Muito bom pra você conhecer. Acho que se você vier num mês aqui, acho que não dá pra você conhecer todos os lugares que vem aqui. E assim, e é legal. Cada vazinho tem uma comida diferente, né? E é legal. Se for, cada dia tem um lugar diferente, tem uma comida diferente, né? Mostra o barradinho. Se for, cada dia tem um lugar diferente, né? É. É, é tranquilo. É, é. Eu não sei. Não sei. olha só pessoal que maravilha de deus eu gosto muito de vir pescar aqui também né só que como eu tô com criança e é muito muito íngreme aí não dá para trazer criança para pescar aqui mas olha só que no paraíso de deus e olha só pessoal tá vendo aí falar dedeca não tá vendo aquele cara lá ó de branco é eu costumava pescar lá na frente e aí é muito bom pegar peixe e aqui não lá na frente e essa é a pílula aqui que vai danila e olha aí pessoal isso aí é a casa de pedra né é oi é o que acabou e aí Olha aí pessoal, peito de pedra, que legal, estação de luz. E avisando aí agora? Oi? Avisando o que? Ah, eu mostro tudo. É, eu vou mostrar tudo aqui. Meu, é, é, a gente só tem ideia do tamanho disso aqui chegando aqui, porque senão não dá para o cabra saber não, viu? Ai rapaz, olha o vaqueiro que não derraia aí, olha. Que imenso, grande, mas grande mesmo. É para a esquerda, né? Deixa eu perguntar para o cara se ele não deixou filmar lá dentro. Deixa não, né? Bem perdão. Pronto, está para filmar, não consegue não, né? Entrar para poder fazer o filmagem, não consegue não, né? Está certo então. Beleza, está restrito, né? Obrigado. Pois é, isso aqui é uma área privada da Chess, né pessoal? Que é a empresa que fez aqui essa barragem de hidroelétrica. De dar para entrar, dá. Só que só entra com guia. Como eu não sou guia, sou só visitante, tem que voltar para trás. Mas aí vamos ver lá em cima, lá, dessa barragem aí, como está cheio lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está indo ver lá em cima daquela água, vamos ver como é que é De jeito mesmo Sim, senhora De jeito mesmo Arrível Não está aí não? A segunda é à direita Essa aqui é na segunda, lá você entra aqui, agora é só saída Ah, beleza Obrigado Obrigado Filma aí A segunda à direita Aham 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 A gente entra dentro da mata e se fura muito com isso aí Olha só Olha só Olha só E então aquela outra entrada mesmo Aham Não Não, vi a primeira entrada, não vi a segunda, a segunda é essa aqui ó Essa aqui é a segunda Olha só 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 Foi emprantado né esse negócio Isso aí é jogar folha aí que ele nasce ou nada Só pegar e jogar folha que ele nasce Isso aí é bom fazer pesquisa de cerca Você fica viva E se tiver um terreno aqui eu vou comprar só dessa bicha aí Puta no terreno, rodeando todinho Quero ver animal nenhum passar Ele não passa não Um espinho desse aí que o animal passa Pode se cortar Ah, vaca, vaca Está com o outro E o carro estava patinando Não, mas é porque está com controla de estabilidade ligada O carro está falando dessa área que era restrito Proibido Só o pessoal autorizado Só o pessoal autorizado Pois é, só o pessoal autorizado A tarde nós foram Com a entrada aqui do marinho Não tem que ter cuidado, acho que está errado Não, acho que não Não, acho que não Os caras iam fazer uma rua bem feita Pra poder os turistas andar Desceram e vão de pé para cima Uma avenida mais bem feita Entendeu No caso é essa Esse aqui é o que? O pessoal Olha lá Não tem que deixar Aqui não é nada não Acho que aí os turistas Descem e vão de pé para cima Para poder olhar É Né? Nós estamos indo para onde, meu irmão? Olha, em cima da barragem Nós estamos Eu não acredito, né? O que eu trouxe para cá Estou com medo Está com medo de ficar em cima da barragem? Olha só, pessoal Nós estamos em cima da barragem de hidrelétrica Aqui é muita água, viu? Muita água e muito profundo Aqui tem lugar aí de fundura aí Chega uns 300 metros sossegado Olha como é que tem Estou vendo Olha aí, pessoal A fundura aí Segura para o meu pai para ele olhar para frente Olha aí É muita água, pessoal Estamos indo para o restaurante Carrancas Aqui, pessoal O pessoal faz passeio Vai lá para os cânions Eles pegam esses barcos que estão aí na frente Que é conhecido aqui como catamarã Eles pegam esses barcos aí E vão subindo aí o rio E chegam lá nos cânions Do rio São Francisco Do rio São Francisco Olha só, pessoal Que bacana Está com medo também, né? Olha Ele está com medo Ele está vendo esse abismo aí Estou com medo de nada Do um lado e do outro Eu estou com medo de nada Denise é corajosa Sem mal pai, né, pai? Olha aí Olha aí, pessoal Os barcos E está bem a água aqui do lado Está vendo aí, pessoal? Olha aí, pessoal Que maravilha de peça Isso aqui Isso aqui A gente está em cima Daquela represa Que a gente viu De hidrelétrica, né? É porque aqui Não dá para ter noção De água que tem aqui Mas aqui tem muita água, pessoal Olha aí Restaurante Carrancas Não vai ali em cima Tem estacionamento Tem que ir para lá, velho Não vai ter ali na frente Vamos tomar banhada, pai? É Vamos tomar banhada? Vamos Aqui dá para filmar ali em cima, tá? Ali é o quê? Ali Você chegando ali Dá para filmar essa parte Ficar Oi? Filmar a parte de cá Você quer filmar a parte do rio? É, só filmar Só Pronto Vai aqui Lá na frente tem tipo Um miradizinho Aí já pode você pegar de frente É? Beleza, obrigado E a volta aí Oi? Aqui para tomar banho Banho no rio Banho no rio Banho no rio É melhor Banho no rio É melhor Banho no rio É melhor Só Não sei Tipo uma marina Para botar os Os barcos Como é que a gente aí Visitar para olhar, né? Vocês querem tomar banho no rio, hein? Não, a gente só vê olhar Vocês preferem tomar banho aqui ou lá no Bitinha? Tá Nesse restaurante Só que nesse restaurante é carpa curva Nós vamos tomar banho na piscina, então Banho no rigio Boa Boa Vai Boa 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 Eu não quero também A gente está quase vazio Né? A gente está quase vazio Tá vendo? 45 litros Aqui a gente está indo embora Não Tem que botar tudo aquilo para ir embora Não, não sai já Aqui é desse, é? Onde a gente está? É por onde, Danila? Perigo aqui para tomar banho Perigo para tomar banho É por ali, Danila Certeza? Uhum Eu acho que é por aqui, né? Não, vamos por aqui Por aqui O que é por aí? O que é? A saída? Sim, aí pode ir aí não Oi? Pode ir aí não A saída é por aqui, por onde nós estamos? É Por onde nós estamos? É por aí mesmo, bora Tu tem certeza que não dá para entrar ali? É a área restrita Não tem saída lá, ó Está vendo? Vocês são medrosos, viu? Bicho, elas não queriam entrar lá Não, aí é Coisa restrita, venido É tudo que eu li o nome não Restrita, perigo Olha aí, pessoal Paredão de pedra aí Eu estou gerido Eu também não vou Eu vou estar de pé De pra mim, é mais Eu estou de carro, né? É São medroso É É Aqui é saída, né? Aqui é saída, né? Beleza Obrigado Valeu Bom trabalho aí Tá abertando por aqui Nada a ver Ele botar só saída aqui Era para ele botar Entrada e saída É perigoso Não para ver no que é Aqui é tudo descida Se vir o carro de uma vez Não entendi Ah tá É, tá bom Tá bom Deve ter tido algum acidente Por isso que eles falaram Vamos fazer isso E eu achei do que lá E mora aí E mora aí Eu mora seco É Claro que a gente Eu quero É, aqui é dentro É demais